Fiz esse vídeo pra mostrar de forma resumida a história de Dragon Ball em partidas de Among Us. Essa é a parte 7. Na parte anterior, aconteceu uma confusão. Espero que vocês não estejam confusos. De qualquer forma, agora é a vez do arco do Hadithis, da saga Sayajin. Não se preocupem que agora vamos voltar à programação normal, com cada partida sendo uma saga em um vídeo. Do nada um velho atira em mim, dois robôs me salvam, e agora sou um adulto e tenho um filho e um irmão. Sabe, essa foi a frase mais confusa que eu já ouvi em toda a minha vida. Do que tá falando, Goku? Eu fui enviado pro futuro. Era pra eu ainda ser uma criança. E você também, Kuriri. Eu é que deveria ser o centro das atenções aqui. Eu acabei de revelar que eu sou irmão do Kakaroto. E esse garotinho acabou de revelar que é meu filho. Papai, por que tá falando isso de mim? Eu tô com medo. Talvez você não lembre desse seu irmão, pelo mesmo motivo que não se lembra do seu filho. Não, isso não tem nada a ver. Eu tô aqui pra revelar isso. De quando o Kakaroto ainda era um bebê. Quem é Kakaroto? É isso que eu estou tentando revelar. Seu nome verdadeiro é Kakaroto. Nós somos Sayajins. Tudo bem. Mas então, vamos iniciar a partida? Por que? Vocês não estão levando minhas revelações a sério. Irmão perdido por aí, muita gente tem. É completamente normal. Sei lá, isso é só um jogo. Tô mais interessado é no que o Dr. Guero fez comigo. Você disse Dr. Guero? Ele é um cientista genial. Muito famoso universalmente. Ah, agora lembrei. Ele disse que aprendeu a viajar no tempo graças a você, Bulma. Mas eu nem sei viajar no tempo. Bom, no futuro você vai saber. Ele veio no futuro. Eu já falei para vocês focarem nas minhas revelações. Vamos logo iniciar essa partida. Quero muito me vingar de você por ter me derrotado, Goku. Não sei do que você está falando. Quem é você? Como assim quem sou eu? Está debochando de mim, seu maldito. Uai, vamos logo começar essa partida, senhor. Esse trem aí é só bobiça. Então vocês casca fora daqui logo para não poder iniciar. Eu estou ficando injuriado, vocês. Esses são os nove personagens do sétimo arco de Among Us Dragon Ball. E aqui, a cabeça deles. E isso aqui é o que vai representar eles durante a partida. E a partida é iniciada. Eles foram fazer suas tarefas. Será que ele vai matar Piccolo também? Ele vê Goku e por isso não faz nada. Hadiths matou Kuriri. Goku encontrou o corpo do melhor amigo. Oh, droga! Mataram o Kuriri! O meu melhor amigo! Alguém viu alguma coisa? Pelo visto não. Goku, onde estava o corpo? Ainda não sei o nome dos lugares. Lembro que você dizia isso nas primeiras partidas. Mas agora você já é experiente. Fica estranho dizer que não sabe. É verdade. O que foi? Tem medo de mentir? Já falei que não tenho minhas memórias desde que sou criança. Falei isso antes mesmo da partida iniciar, pessoal. Vocês não lembram? Eu não estou entendendo nada. Me ensina a jogar direito, papai. É a minha primeira partida. Desculpa, mas sou quase tão iniciante quanto você, garoto. Então me ensina, titio. Eu tenho um sobrinho. Agora que me toquei disso. Ha ha ha. Goku, pelo visto terei minha vingança. Vingança pelo quê? Nem te conheço. Como é que é? Insiste nisso. Você me derrotou. E antes disso derrotou o meu pai. Sério? Eu fiz isso? Você tá realmente muito estranho, Goku. O tempo de votação vai acabar. Não podemos demorar. Acho melhor pularmos a votação. Tudo bem, mas já morreram dois. Temos que tomar cuidado. Kami, por favor. Fique perto de mim. Tudo bem? Por quê? Porque eu sou muito lento. Como a maioria pulou a votação, ninguém é ejetado. O impostor sabotou as portas, mas Bulma rapidamente resolveu a tarefa de uma delas. E agora, o impostor sabotou os estabilizadores sísmicos. E pra piorar, Kami foi assassinado. Eu vi a tartaruga perto do corpo, lá na sala de reunião. O quê? Não. Eu sou devagar demais. Por isso eu estava tentando chegar perto pra reportar. Você foi mais rápida que eu. Isso parece fazer sentido pra mim. Sim, isso mesmo. Quando vi o corpo correr na direção dele, o mais rápido que consegui. Ela é tão lenta que eu não sei se ela estava se distanciando ou se aproximando do corpo. Agora estamos em seis. Se os impostores fizerem um double kill, o jogo acaba. O que é double kill? Já ouvi esse termo quando joguei LOL. E no CS também. Mas aqui nesse jogo não tem como matar mais de um ao mesmo tempo. Por causa do tempo de recarga. Nesse jogo, double kill é quando dois impostores matam dois tripulantes ao mesmo tempo. Um ao lado do outro. Então o que fazemos? Não vi quem matou o Kami. Já sei. Lembrei de uma coisa, pessoal. A tartaruga pediu pra ficar perto do Kami. Se eles estavam juntos, então como a tartaruga não viu quem matou? Ei, isso faz sentido. Você é esperto, garotinho. Eu sou seu filho, seu pai desnaturado. A mamãe me ensina coisas. Quem é sua mãe? Imagina assim, você está sendo pior que o Yantia. E olha que o Yantia é um péssimo namorado. Por isso eu não convidei pra jogar com a gente hoje. Ele me irritou, pra variar. Eu não menti. Eu sou tripulante. Olhem pra mim. Acham mesmo que um cara lento como eu seria capaz de fazer algo ruim? O impostor é escolhido aleatoriamente. Baby coloca suas larvas em alguém e controla a mente pra virar um assassino. Baby? Quem é esse? Ele admitiu pra mim por achar que eu ia ser enviado pra milhões de anos pro futuro. Baby é o verdadeiro impostor. Ele que transforma todo mundo em impostor nas partidas. O tempo vai acabar. Temos que votar logo. Não, não. Por favor. Ah, droga. Todos votaram na tartaruga. Bom, praticamente todos. Nossa, mas que tartaruga lenta. Ela era um dos impostores. Piccolo teve que fazer a tarefa pra abrir a porta, que foi fechada pelos impostores anteriormente. Viram só? Eu penso nos detalhes. Esse vídeo não tem erros de continuidade. Só não me perguntem como eles foram até a prancha pra jogar a tartaruga na lava sem passar por essa porta. Vocês podem dizer que eles contornaram, mas não era mais fácil abrir a porta? O impostor sabotou as luzes. Bulma resolveu rapidamente, mas Raditz matou ela. Mas Goku encontrou o corpo e o reportou. Onde estava o corpo, Goku? Não sei o nome do lugar, mas vi o Raditz por perto. Não sabe o nome? De novo isso? Que conveniente. Você tem medo de inventar um lugar e o Piccolo descobrir que é mentira? Ai, eu já falei que não conheço esse mapa direito. Goku, esse seu papo parece muito mentira de impostor. Não falem assim do meu papai. Esse cara nem te vê como um filho, moleque. Você é o impostor, Raditz. Votem nele. Você que é o impostor, seu irmão desnaturado. Sinto muito, Goku. Mas é a sua palavra contra dele. Não sou seu amiguinho pra ficar do seu lado. Meu objetivo é que os tripulantes vençam. Meu papai não fez nada de errado. Eu confio nele. Você é malvado, titio. Não, eu não sou. Como você mesmo disse. Eu sou o seu titio. Seu papai está confuso e não lembra de você. Porque ele é o impostor. Vote nele. Depois da partida, ele vai voltar ao normal. Eu prometo. Você me convenceu. Pronto, votei no Goku. Não, 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 não. Você não pode votar assim com pressa. Agora não pode mais voltar atrás. Não importa o que eu diga. Ah, desculpa. Goku, agora você depende de mim. Se quer mesmo provar sua inocência, anda logo. Vamos votar no Goku. Ele é o impostor. Não, isso não. Droga. Ah, já sei. É como o Piccolo disse. Não importa quem sobrevive. O que importa é que os tripulantes vençam. Nessa partida, o tempo de recarga para votação é menor que o tempo de sabotagem ou para matar. Então votem em mim. Me matem. Mas se eu for tripulante, em seguida matem Raditz o mais rápido possível. O que? Você quer se matar junto comigo? Seu miserável. Sou eu. O seu irmão. Você não pode fazer isso, Kakaroto. Você pode até ser um bom irmão. Podemos jogar juntos depois daqui. E sermos grandes amigos. Mas nessa partida, você caiu como impostor. Não, eu não sou um bom irmão. Eu sou o seu irmão malvado que veio te recrutar para fazermos maldades. Se continuar falando isso, vou votar logo em você, Raditz. Eu sou malvado. Mas o impostor é escolhido aleatoriamente. E eu caí como tripulante. Confie em mim. Estou falando a verdade. Piccolo, vote em mim. Me mate e depois acabe também com o meu irmão. Para mim é um prazer enorme fazer isso com você, Goku. Morra! Todos votam no Goku. Dessa vez, literalmente todos. Mas ele não era o impostor. Então nós temos um impostor sobrando. Piccolo agiu o mais rápido possível. E conseguiu apertar o botão de emergência. Agora é sua vez, Raditz. Está pronto? Não! Espera! É o pirralho! Eu tenho certeza! Meu papai estava dizendo a verdade. Ele era inocente. Vamos acabar logo com isso. Vote logo, Raditz. Só falta você. Miseráveis! Mas isso não vai acabar assim! Eu vou chamar meus dois amigos para acabar com vocês na próxima partida. Bom, tudo bem. A gente joga com eles também. Era para vocês ficarem com medo disso! Já falhei o código da sala para eles! Por quê? Isso é só um jogo! Legal ter mais gente para jogar com a gente! Piccolo e Gohan votam no Raditz. E ele era o impostor que estava faltando. E com isso os tripulantes venceram! Vencemos! Que legal! Ganhei na minha primeira partida! E ainda sobrevivi até o final! Mas você ainda é um noob! Só chegou até o final porque os impostores não matam iniciantes! Ah! Você é um cara muito malvado! Deixe o garoto em paz! O que está acontecendo? Só não quero que ele continue sendo inexperiente no jogo! Eu posso levá-lo para treiná-lo! Isso vai acontecer naturalmente! Temos que nos preparar para a próxima partida! Precisamos vencer o máximo possível para acabar com o Baby! E preciso encontrar aquele tal de Dr. Gero para voltar a ser criança! Quero viver minha vida na ordem normal e vivenciar todos os momentos! E como pretende fazer isso, Goku? É... Eu ainda não sei! Gil e oitavo não me explicaram tudo! Acho que para me proteger! Tem certeza que você está bem, Goku? Bom, eu vou procurar saber sobre o que o Dr. Gero tem aprontado! Até mais! Boa sorte nas próximas partidas! Se cuidem! Eu só quero que a gente esteja preparado para as próximas partidas! Não se preocupa, amigo! Vamos conseguir! Te agradeço pela ajuda! Não sou seu amigo! Eu quero te matar! Você não entende isso? Bom, você já matou! Acabou de me mandar para a lava! Você realmente não lembra que somos inimigos? Sei lá! Você me parece um cara super legal, Sr. Piccolo! Ei, vamos logo nos preparar que a próxima partida já vai começar! Os dois Sayajins que o seu irmão mencionou já estão entrando no jogo! Obrigado por ter assistido! Espero postar a parte 8 ainda em junho! Para isso, inscreva-se no canal e lembre de curtir os vídeos! Espero que tenham gostado desse vídeo!